Vai ser aqui neste jardim magnífico que vai decorrer o Festival do Pão, em Mafra. Deixo aqui o convite para vocês, venham ao Mafra, conheçam este magnífico jardim, este espaço maravilhoso, dá para crianças, adultos, mais velhos, tem bons acessos, é ideal para passar um bom dia em família e o festival que vai decorrer aqui vai ter música, cartesanato, atividades lúdicas, mostrar um bocadinho da gastronomia do nosso concelho. Aliás, vamos ter muitas, muitas sugestões e motivos para que vocês venham ao Mafra. Amém. Amém. Por trás de mim vão ficar um dos pontos mais importantes deste festival, as casas de banho. Pensar que isto é só casas de banho do tipo campismo selvagem. Não, também temos das boas. Pronto, não se esqueçam, aqui por trás de mim é o Jardim do Cerco. A próxima semana, dia 8, de 8 a 17, vai ocorrer aqui o Festival do Pão, um festival de 5 estrelas, onde vocês vão poder provar tudo o que há de bom em Mafra. Fica à vossa espera, o convite está feito. Um grande abraço e até já. Fica à vossa espera, o convite está feito.